Olá, tudo bem com vocês? Confira agora as lives que temos para hoje, sexta-feira, 28 do 8. Se você está chegando agora, se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Confira agora as lives de hoje, sexta-feira. Lembrando, se faltou alguma live, atualize nos comentários. Chega de enrolação e vamos para as lives de hoje. Hoje tem a live de Simone, chá de revelação, festa dos 2 milhões, às 20 horas, no YouTube. E também no YouTube, às 20 horas, tem Ana Catarina e Kevjone. Ana Catarina e Kevjone. E Beto Barbosa, às 19 horas. Comente qual melhor live de hoje. E também na Band e YouTube, tem a live de Roberta Miranda, às 22 horas e 45. E no YouTube, também tem a live de Dai e Lara, às 19 e meia, com participação, Jean e Giovanni. E a live de Virginia Luz, às 20 horas. Comentem qual melhor live temos para hoje. Também tem a live de Hanna, noivos, noivos em foco, às 19 horas, no YouTube. E a live, Eric Lande, no Piseiro. Eric Lande, no Piseiro, com participações, Zé Vaqueiro, Bill do Piseiro, Vitor Fernandes e Tarsísio do Acordeon. Lembrando que essas são as lives de hoje, sexta-feira. E a live, Wesley Ribeiro. Wesley Ribeiro e amigos, no YouTube e Instagram. Comentem qual a melhor live de hoje. E também tem a live no YouTube, com Tassia Reis, às 19 horas. Essas são as lives que eu trago para vocês, em primeira mão, hoje, sexta-feira, 28 de agosto. Se faltou alguma live, atualize nos comentários. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like, para não perder nenhum conteúdo. Aqui você fica atualizado sobre lives, lives diárias, shows a vivos, músicas, lançamentos, INSS, auxílio emergencial. E muito mais, se inscreva-se e deixe o like, para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos e joinha o divulgações. E aí 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 E aí